Eu recebi a sugestão da Gabriela de fazer a finalização Praying Hands. Que o que é Praying Hands? São as mãozinhas assim, rezando, orando, enfim. Achei a técnica interessante, mas pelo que eu pesquisei, nem é um jeito assim muito de definir as ondas. É mais um jeito de aplicar o produto que tem todo um objetivo por trás. Qual o objetivo? Deixar o cabelo mais alinhado, com menos frizz e diminuir o fator encolhimento, né? Então, é uma técnica voltada pra cacheadas, principalmente, crespas, né? Que sofrem mais com o fator encolhimento. O do lado sofre também com o fator encolhimento? Sofre! Mas é numa medida muito menor do que quem é cacheada mesmo ou crespa, né? Que sofre um pouquinho mais com o fator encolhimento. Meu cabelo, que é 2A, não tem tanto fator encolhimento assim, mas tem um pouquinho também. Então, vamos lá! Ó, meu cabelo tá todo embarassado, mas tudo bem. Eu vim aqui com esse creme da Novex, tá? Que é a infusão de colágeno. Eu tô gostando de finalizar meu cabelo mais pro encharcado. Eu não sei quando eu faço uma trança nele. Que aí eu vou filmar pra vocês um outro dia, tá? Juro. Mas, fora os dias que eu tô fazendo trança, eu gosto de finalizar bem encharcado, que eu acho que fica melhor. Funciona diferente pra cada pessoa, cada um, sabe? Ó, nem tá tão embarassado assim. Pra cada um funciona de uma forma diferente, você tem que ir testando o seu cabelo e descobrindo o que é que vai dar certo pra ele. Eu não tô aplicando nada, tá, gente? Eu tô só desembarassando. Eu vou vir agora. Eu vou passar essa quantidade. Normalmente, como é que eu viria aplicando? Eu viria espalhando assim, igual vocês viram, né? Mas aqui não. Aqui a gente vem, ó, pegando a mexinha. E passando assim, com a mãozinha, rezando, cara. E vamos na outra. Ó. Vocês tão vendo aqui a mãozinha rezando, hein? Ó. Nossa, é meio estranho aplicar desse jeito. Eu sinto realmente que tá esticando o cabelo, sabe? Vou vir com um pouquinho mais de água e vir com mais produto, tá? Só pra dar uma sentada. A minha mão no tamanho de reação, ela não, né? Tá tipo desse jeito, é assim, Natalina. Agora, tá, gente? Também é filha de Deus, tem que tá desembarassada aqui. Então eu vou vir com os dedos, tá? Mas agora eu não tô aplicando mais produto nenhum. Todo produto já tá no cabelo. E eu tô só desembarassando, tá? Eu gosto, tá, de amassar o cabelo. Se eu deixar ele secar assim, ele até que vai ficar de boa hoje. Mas amanhã vai tá uma coisa meio coisada. Então, ó. Tá fazendo até um barulhinho aqui de produto e água. Eu gosto desse barulho. E é isso, tá, gente? Agora vamos para o outro lado. Gente, por que que eu sou tão ruim em fazer isso? Por que que eu faço tudo igual a minha cara? Não consigo fazer nada igual as instruções. Quando vai ver eu tô abrindo a mão e nem é por querer, ó. Quando eu tô abrindo a mão eu tô botando o polegar ali no meio. Enfim, vamos dar uma desembarassada, tá? Porque o outro lado eu tinha desembarassado antes. Eu sei que eu esqueci. Não sei se vocês repararam. Ai, ai. Eu tô amassando o cabelo porque é a finalização que eu faço de costume, tá? Quando eu não vou fazer nenhuma finalização específica, igual eu falei, né? Agora eu tô gostando de fazer uma da trança e tal. Quando eu tô fazendo uma coisa assim mais despretensiosa, eu só faço isso aí que vocês viram, tá? Eu venho... Ai. Fica com a mão direito, Natália. Eu venho e passo o produto que tiver que passar. E eu amasso o cabelo. E solto um pouco da raiz. Eu vou esperar o cabelo secar, tá? Enquanto isso eu vou até, de repente, gravar outros vídeos de outras coisas. Com o cabelo assim mesmo, porque é a vida. E eu volto e mostro o resultado para vocês, tá bom? E faço as considerações se realmente diminuiu o fator encolhimento. Eu acho que teria sido legal finalizar de um lado de um jeito e de um lado do outro, né? Eu vou fazer mais finalizações dessa forma que eu gostei. Eu fiz uma aqui, vou deixar ele em caldo, entre o úmido e o molhado encharcado. E eu achei bem legal o processo e tudo mais. Então depois eu vou fazer outros testes assim, acho que vai ser bem bacana. Oi, gente. Essa sou eu para mostrar o resultado, meu pai. Bom, gente. Ontem o meu cabelo secou. Sabe o que que acontece? Tem cachorro, passarinho, meu Deus. É muito animal no fundo desse vídeo. Mas enfim, ó. O meu cabelo ontem até que não demorou tanto para secar. Mas por que que eu não vim aqui mostrar para vocês ontem mesmo? Porque acabou a energia. Então, tipo, na hora que secou não daria muito para eu filmar, porque não daria para ver muito bem. Porque eu já não estava tão iluminado assim também. E então, né, eu tive que esperar hoje. Mas eu tirei uma foto, tá? O meu cabelo está até mais claro na foto, mas eu não coloquei nenhum efeito. A foto está realmente sem filtro. É por causa do flash, tá? Que eu tive que tirar para poder sair direito, porque já que estava tudo meio escuro. E aí ficou assim mais claro. No dia ficou bem bonito. Vocês podem ver que ficou uma definição mais para o 2A realmente. A minha franja está esquisita assim. Porque eu prendi, tá? Porque estava muito calor. Então, eu prendi a franja. Eu não estava aguentando ficar com ela no rosto. E o resultado de prender a franja é que depois ela fica toda deformada. Um lado para cá, o outro lado para cá e aqui um buraco. Para dormir, eu não prendi o cabelo. Eu deixei ele solto mesmo. E com isso, né, óbvio que ia ficar uma farofa, meu Deus. Então, eu vou mostrar aqui. Não está ficando uma farofa assim. Eu também estou dramatizando. Mas está meio engraçado, né? Ó, colocando para o lado, eu acho que é melhor. Eu sempre gosto mais do meu cabelo para o lado. Até dá para botar aqui, ó. Fazer uma foto. Fingiu que está tudo ok com a franja. Mas, nossa, a franja está muito ruim. Mas a franja não tem nada a ver com a finalização, porque eu não finalizei. Mas, assim, eu gostei, tá? Para quem... Ó, agora, gente, eu vou dar uma desembaraçada com os dedos, tá? Que é o que eu faço no dia a dia. Para o meu tipo de cabelo, eu acho que funciona bem. Desembaraçar com o dedo e tal. Porque assim, né, fica mais fácil a vida. Então, eu vou dar aqui só uma desembaraçaduzinha, que vocês já viram. As ondinhas formadas. Não pega muita definição, tá? Pelo que eu percebi. Friz que diminuiu o fator encolhimento. Porém, realmente, eu acho que diminui o frizz. Por eu ter dormido com o cabelo solto, era para ele estar com mais frizz. E ele está com frizz, mas está até bem parecido com o normal. Até de quando eu durmo com ele preso. Então, nesse aspecto, está bem de boa. Porém, uma coisa que eu percebi é que, como você aplica assim, eu não sinto que o produto penetra muito bem no cabelo, sabe? Porque assim, eu acho que vai mais, que vai em mechinhas separadas. Assim, eu acho que vai mais superficialmente. Talvez até por isso que não defina tanto. Porém, é uma boa para quem, de repente, tem um cabelo que pesa com facilidade. porque não vai pesar, né? Porque você não vai estar botando o produto ali bem. Ah, pois é, gente. Aqui, desembaraçando, ó. Ficou bonito esse lado que desembaraçou. O que vocês acham? Esse aqui ainda está com os trem meio embolado. Eu vou desembaraçar tudo e vou fazer aqueles closeszinhos para vocês, tá bom? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da finalização. Põe a chance. Se tiver finalização diferente, vocês querem que eu teste? E manda aqui nos comentários, tá? Que eu testo tudo. Demoro, tá, gente? Não vou negar. Eu sou uma blogueira, assim, um pouco enrolada. Mas é porque já tem as minhas ideias. E tem as ideias de vocês também. E aí eu tenho que postar tudo. Então, às vezes até as minhas ideias eu acabo pulando também. Então, eu acabo demorando para conseguir fazer a sugestão de todo mundo. Mas eu agradeço sempre muito por vocês interagirem, por vocês mandarem ideias. Porque é o que me ajuda a manter o canal. Acho que se fosse depender só das minhas ideias, eu já tinha parado de gravar há muito tempo. Mas vocês estão sempre sugerindo coisas e isso é muito legal. Acaba enriquecendo o conteúdo. Então, muito obrigada. Se gostou do vídeo, deixa like. Se não é inscrito, é inscrita no canal que você está esperando para se inscrever. Me segue lá no Instagram, que eu estou postando vídeo por lá também. Semana passada eu pulei, né? Não postei vídeo na sexta. Porque estava, assim, uma correria para arrumar as coisas aqui. Mas essa semana, se Deus quiser, vou postar bonitinha lá, tá bom? Então, me siga lá. Um beijo e até mais.